Agora que eu entendi quando a gente vê nas revistas aqueles artistas que abram de óculos e escuros de noite. Que delícia! Obrigado, senhores. Obrigado. Com licença, com licença. Obrigado, gente. Obrigado. Muito obrigado. Nossa, mas é isso que eu chamo de entrar no celular. Obrigado. Obrigada. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, boa noite. São lindas esmeraldas? Apesar de não ser muito apropriado ostentar joias valiosas num evento beneficente, elas são muito bonitas. O colar era da minha mãe, Alice. E é perfeito pra vender.